Famíliares, amigos, convidados, noivos, hoje é o grande dia. Trombetas e clarins celestiais anunciam a união de Melissa e Gustavo. Brasil e Estados Unidos se unem num ato de amor com esta celebração que será abençoada por Deus e perpetuada pelos filhos que virão deste casal. Gustavo, eu poderia dizer, você é o príncipe dos príncipes, bom filho, responsável, leal e grande companheiro. Melissa, doce Melissa, meiga por natureza, filha exemplar, a todos nós conquistou com seu jeito faceiro e encantador. Música 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 Como plantas de oliveira ao redor de tua mesa. Música Música Eu sei, eu sem você sou só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu sei, eu sei, eu sei